Esse vídeo é um oferecimento de OR Games, jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o meu Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Naruto Ultimation Storm 4. Jogou aí nossa versão para o Playstation 4. Bom, antes que vocês perguntem por que que tá tudo liberado ali mais pra frente. Porque eu fui, gravei uns 3 ou 4 vídeos e simplesmente no programa do Action lá, sem querer eu deletei os arquivos, tá? Eu fiz uma burrada dessas, eu excluí eles e eu não consegui recuperar, então por isso eu tô gravando de novo, tá? É por isso mesmo. Bom, no nosso último vídeo nós reunimos a equipe 7, né? E o Naruto e o Sasuke deram um golpe culminado sinistrão e hoje nós vamos ver uma batalha através do tempo e espaço que é o Obito contra o Kakashi. Vamos nessa, vamos jogar esse episódio até o fim, né? Claro que sim. Omito... Omito... O dedo... Omai no caso no夢 é o seu lugar. Oka-geになる事 que você foi. O Naruto já é o mesmo. Oudo, claro, o cara é o mesmo. O que você conseguiu, o nosso universo não está sendo assim. O seu universo não é que você conhece, não é que você conhece, mas você lembra. O seu universo não, e continua aqui no nosso jeito. Eu não queria acreditar, não é? O que você sabe, é o que você está entendendo. Eu gostaria de fazer isso. Agora, eu vou te dizer mais um pouco. Você se senta que eu me, eu não pensei que isso é impossível. Eu conheci o motivo para o meu momento, E você só pensa que você tenha esperado uma coisa para você. Mas você conhece. Amém. O que é isso? NARUTO Eu acho que realmente o seu coração se abençoe? Então, como você está aqui naquele mundo, como você consegue ter uma espécie de uma espécie? Obito... O seu coração se abençoe, você pode ter uma espécie de uma espécie de uma espécie de um mundo. Você pode ter uma espécie de uma espécie de uma espécie de um mundo. A verdadeira o fim de você que precisa ser um verdadeiro. A verdadeira, o que você pode ter que ir ao longo do mundo de um mundo ou o item de um mundo, é o que você quiser. Mas, a pessoa que não se importa, é o que você quiser. E a pessoa que não se importa, é o que você quiser. A pessoa que não se importa, é o que você quiser. E aí, se eu sou um maluco, o que é que eu sou um maluco? Eu sou maluco, eu sou maluco, eu sou maluco, que eu sou um maluco? É um maluco, mas eu não encontrei o que eu não encontrei. Agora, eu sou maluco. Eu sou maluco. Venha. Engraçado que os caras ficaram o maior tempo. Lixo, aí o outro, lixo. Não, você que é lixo, você que é lixo. Parecia duas criancinhas brigando, né? E caraca, o cara largou uma trepe de madeira? Que negócio é esse? Acho que pode pro grande Kakashi, mano. Eu sou mito, brother. Ai! Chidori! Errou! Mentira, ele só se defendeu, né? Eu não errei. Nada! Tá causando um dano meio ruim. Ih, olha as criancinhas! Criancinha! Uruçado. E aí? Espada de luz branca! O molequinho! Ai! Que dor aí, meu filho. Joga muito esse moleque. Joga muito, BDG, mano. Cara, sério. Esse jogo tem uns momentos que é muito fácil. Na verdade, tem um amigo meu que tentou jogar no modo de dificuldade mais difícil na história e mesmo assim não teve problemas pra vencer as batalhas, tá ligado? Claro, se você vai jogar contra pessoas no online, elas te trucidam. Mas aqui no caso é bem suave. Ainda mais quando você está com o grande Kakashi-sensei. Vai Kakashi! Meus livros todos, meu filho! Ih, peguei ele! Caraca! Essa foi muito ninja. É a hora do lobo. O cavaleiro de lobo! Tempestade de kunais providentes! Chidori! Engraçado que faz uma explosão do tamanho do mundo e não tira quase nada, né? Eu acho que o negócio é combar nesse cara, velho. Não tô sentindo muita força no ninjutsu contra ele. Acho que vai ter que ser no taijutsu mesmo. Noijutsu. É, naijutsu, né? Porque isso é uma coisa agora. Tem o naijutsu que o Rock Lee não sabia. Se ele descobrisse, ele saberia que ele é melhor no naijutsu do que no genjutsu, né? E quem não escuta o Naruto que tá me assistindo aí deve tá boiando, né? Com essas piadas horríveis, tá? Horrorosas! Esse canal aí, cretino! Toma! Chidori na sua cara! Aham, é engraçado que você é burro! Ai, ai! Eu só xinguei uma vez, cara! Mas cara, não! Pra não estragar o velório! Para de fugir! Tá, peraí, vamos carregar o chakra e vamos pra cima. Esse cara só vai ficar fugindo do seu covarde! Vou acabar contigo, peraí! Ai! Pronto, acabou! Tu vai sentir... Kamui! O cara desaparece em um lado e aparece em outro, né? Muito roubo, cara. Na moral. E mais um céu sem pão e explodiu! E mais um céu sem pão e explodiu! O cara... A moral... O cara... O cara... O cara... A moral... A moral... A moral... O que é isso? 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 O que é isso?